Man, estou à espera de viver bem todos os dias Sempre não vai e vem no mesmo treino todos os dias Às vezes fico em cem, não da cem, depende dos dias Há dias que estou bem mas a viver sem garantias Esperanças nem tardias, mais valia nem as ter Visões doentias, há vários dias a ter Lembranças já esquecidas, estão a voltar a aparecer Sempre a tocar em feridas, deve ter gosto em as abrir Mas queres tancar essas feridas, passar com queridas Viver um pouco a vida, de pouco um gajo aprende um gajo e ensina As más ações que tomas mais cedo ou mais tarde caem de em cima Por isso imprima, imagem que te defina Nunca passes por alguém ser tu e fim Daí, desenrola a vida, segue a tua linha E caso a vida desafine, brada dá volta e afina Não quero o mundo, não quero nada, quer tu Um porto de abrigo Não, não Quero o mundo, não quero nada, quer tu Quero encontrar o foco perdido O foco perdido Não, não Agarro a linha, não é lá, balanço Com pouca grana, mas eu vou no lanço Com muita gana, man, e sem descanso E quem me larga, man, eu corto o laço E eu lá sei o que virá no dia da manhã Eu sei lá, se tu ouvi para contar tudo o que eu quis contar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau